Por que as pessoas gostam de você? Um verdadeiro teste de personalidade. Um belo sorriso, um corpo fantástico ou um senso de humor que faz todo mundo gargalhar. Todos nós temos algo pelo que os outros se apaixonam. Você pode pensar que é uma coisa, mas ao olhar pela perspectiva de outra pessoa, pode ser algo totalmente diferente. No entanto, conhecer sua força significa ser capaz de usá-la ao máximo. Antes de descobrir qual é o seu melhor recurso, clique no botão de inscrever-se e dê um toque para que as notificações fiquem sempre no lado incrível da vida. Você tem 10 perguntas para responder e 10 segundos para escolher a opção que melhor o descreve. Para obter os resultados mais precisos, não pense demais. Você descobrirá a pontuação logo após cada pergunta. Então pegue um lápis e anote. Está bem, vamos começar! 1. A última edição da sua revista favorita acabou de chegar. Qual sessão você vai ler primeiro? A. Estilo e maquiagem. Eu sempre presto atenção às últimas tendências. Sempre procuro o melhor. B. Psicologia e dicas de relacionamento. Manter o meu equilíbrio e uma melhor compreensão dos outros é o que mais me preocupa. C. Dicas de viagem. Eu recebo inspiração e ideias para novas viagens de qualquer fonte a que eu tenha acesso. D. Política e negócios. Isso é o que realmente importa para mim. 2. Como você se sente ao falar em público? A. Eu posso fazer isso se for absolutamente necessário. Tipo, para o trabalho ou para a escola, mas não fico muito feliz para dizer o mínimo. B. Nunca farei isso. Sério, isso me assusta e eu esqueço tudo o que eu tinha que dizer. C. Eu me sinto absolutamente incrível sobre isso. Quanto mais atenção pública, melhor. D. Eu farei isso, desde que seja uma chance de deixar o mundo saber da minha causa. 3. Seus amigos descreveriam você como A. Alguém com quem podem contar 24 horas por dia. Você está sempre pronto para ajudar e não pede nada em troca. Atencioso, doce, carinhoso. É tudo o que você é. B. A alma de qualquer festa. Você faz os outros rirem, dançarem e se sentirem bem. C. Uma borboleta social. Você é incrivelmente atraente e gosta do amor e da atenção de muitas pessoas aonde quer que vá. D. Senhora ou senhor nota 10. Você se esforça pela perfeição em tudo o que faz e espera o mesmo dos outros. 4. O que mais o incomoda? A. Pessoas que estão atrasadas, seja para uma reunião de trabalho ou uma reunião amigável em um café. Detesto quando as pessoas se atrasam. B. Mastigar e tossir alto sem cobrir a boca. C. Pessoas obcecadas por redes sociais. Tudo o que eles falam é sobre quantos likes tem e você não pode comer ou beber nada sem que fotografe antes. D. Erro ortográfico ou pronunciar errado o meu nome. Especialmente quando está no e-mail que acabei de enviar e a resposta é endereçada a uma versão errada do meu nome. A. 30 pontos B. 40 pontos C. 10 pontos D. 20 pontos 5. É hora de pintar as paredes do seu quarto. Que cor você escolhe? A. Branco ou cinza claro. Eu sou todo minimalista. Não gosto de distrações. B. Roxo, amarelo, laranja e vermelho. Por que tem que ser apenas uma cor? C. Eu procuro por um padrão otimista. Talvez escolha algo com o tema de viagem, mas definitivamente muito estiloso. D. Vou perguntar a minha família primeiro. Mesmo que seja o meu quarto, quero que eles também se sintam bem. A. 30 pontos B. 20 pontos C. 40 pontos D. 10 pontos 6. Se você fosse uma sobremesa, qual seria? A. Uma torta de maçã Um clássico atemporal Doce e com gosto caseiro B. Um biscoito de manteiga de amendoim Algo com uma surpresa salgada C. Um smoothie Saudável e brilhante D. Um sorvete de chocolate Quem não ama sorvete de chocolate? A. 10 pontos B. 20 pontos C. 30 pontos D. 40 pontos 7. Você é mais introvertido ou extrovertido? A. 100% introvertido Eu prefiro estar sozinho ou cercado de livros B. 100% extrovertido Eu anseio pela companhia dos outros C. Principalmente um extrovertido Eu amo estar perto de outros, mas também de desfrutar uma noite tranquila em casa D. Principalmente um introvertido Por mais que eu goste de estar sozinho, festas agitadas são muito importantes na minha vida A. 20 pontos B. 40 pontos C. 30 pontos D. 10 pontos 8. Seu amigo pede ajuda e diz que é uma emergência Mas você precisa concluir seu projeto o mais rápido possível O que você faz? A. Acabo meu projeto primeiro Amigos são importantes, mas meu sucesso também B. Eu não posso dizer não a meu amigo Se ele diz que é uma emergência, deve ser algo muito importante C. Eu tento fazer as duas coisas Eu vou me encontrar com meu amigo E vamos trabalhar juntos para consertar nossas crises D. Vou pedir alguém para ajudar meu amigo A. 40 pontos B. 10 pontos C. 30 pontos D. 20 pontos 9. Você saiu para comer e viu alguém muito fofo sorrindo em sua direção Qual será a sua reação? A. Me aproximo da pessoa Eu definitivamente não sou do tipo tímido B. Espero que a pessoa se aproxime de mim Afinal, eu não fui o primeiro a sorrir C. Sorrio de volta e aceno D. Saio Esse estranho pode estar querendo algo terrível A. 20 pontos B. 40 pontos C. 10 pontos D. 30 pontos 10. Qual é a cor mais importante para você em um relacionamento? A. Estabilidade O amor é para sempre Ou não é amor Quero namorar com alguém com quem eu possa casar e ter filhos B. Diversão Eu quero alguém para me fazer rir e compartilhar aventuras malucas A vida é curta demais para ficar entediado C. Aprovação e atenção dos outros Quero que todos os outros saibam que formamos o melhor casal Por isso vou compartilhar online sobre tudo o que está acontecendo D. Crescer juntos Não necessariamente envelhecer Mas aprender algo novo um com o outro E nos tornarmos versões melhores de nós mesmos A. 10 pontos B. 20 pontos C. 40 pontos D. 30 pontos Ok, hora de fazer alguns cálculos Você tem 10 segundos para isso Se precisar de mais tempo Sinta-se à vontade para pausar o vídeo Se o seu resultado ficou entre 100 e 170 pontos Todo mundo ama você pela sua natureza Seus amigos sabem que podem confiar em você e isso é óbvio Mas há algo que faz com que até estranhos o sintam como responsável Por escolher o caminho ou ajudar a fazer uma ligação telefônica urgente Tenha cuidado e garanta que ninguém se aproveite disso Se a sua pontuação final ficou entre 180 e 250 pontos Se a sua pontuação final ficou entre 180 e 250 pontos Sua inteligência e senso de humor o tornam irresistível A palavra chato nunca fez parte do seu vocabulário Já que você nem sabe o que isso significa Lembre-se do poder de suas palavras e use-as com sabedoria Para fazer novos amigos e ter sucesso em tudo o que fizer E mantenha essa atitude positiva Marcou entre 260 e 320? Devem ser a sua sabedoria e habilidades que todos apreciam As pessoas se aproximam de você procurando conselhos e competência Você parece e é de fato onisciente É sempre bom falar com alguém que é inteligente e razoável Encontrar soluções fáceis para os problemas mais complicados É sua especialidade Se a sua pontuação final é de 330 a 400 pontos É a sua incrível boa aparência que o torna tão irresistível Você investe muito tempo e esforço em si mesmo Sabe o que está em alta e o que está fora no momento Mais importante, sabe o que lhe cai bem E claro, não é apenas o seu estilo de vestir Que faz as pessoas gostarem de você Mais o seu sorriso encantador Qual foi o seu resultado? Conte pra gente nos comentários abaixo Não se esqueça de nos dar um like E de clicar em inscrever-se Para ficar no lado incrível da vida E aí E aí Se inscreva no canal.